A CIDADE NO BRASIL É preciso controlar as palavras, que tem tanto o poder de levantar, quanto de ferir. E não se esqueçam nunca da lealdade, do compromisso e de sempre surpreender um ao outro com atitudes e gestos carinhosos. Nunca deixem a amizade, as noites de diálogo, de diversão, as viagens se dispensarem com o cotidiano. Porque o verdadeiro amor nunca se desgasta. Surrounding our hearts and our heads Let's feel what we cannot feel Know what we cannot know Let's heal where we couldn't heal Oh, it's a miracle It's a miracle Things have been spoken Shouldn't be said Rattles around in our hearts and our heads Let's feel what we cannot feel Let's feel what we cannot feel Know what we cannot know Let's heal where we couldn't heal Oh, it's a miracle Oh, it's a miracle Love is a miracle Oh, it's a miracle Oh, it's a miracle Oh, it's a miracle A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL